E aí meus amigos, como vocês estão? Tranquilos? Aqui é o Mivença e galera, é o seguinte, olha aí que eu estou trazendo galera, contra... Quem já jogou esse jogo aí gente? Cara, eu joguei muito esse jogo, uma nostalgia assim ó, maravilhosa, estava esperando muito para trazer esse vídeo para o canal e eu escolhi nesse momento, hoje, vamos começar nesse exato momento E bora lá, para ver como é que era esse jogo, para quem nunca jogou, cara, esse jogo era muito bom, vambora então aqui, eu me lembro que tinha uma letra que era S, eu acho, que os tiros se espalhavam, era muito bom, aqui, olha aí, galera, já deixa aí um like aí para fortalecer aí, ajuda muito aí, e não custa nada aí para vocês também, não esquece de se inscrever no canal também, beleza? Olha lá, olha lá, eu acho que o S, eu acho que o S, eu acho que o S é o que os tiros são bem em modo louco, tá ligado? Aham, tá, lembrando gente, que é só uma demonstração que eu estou fazendo, eu mostro como é que era o jogo, olha o S Mano, vamos lá, vamos lá Karam, eu morri muito nesse jogo. Eu vou morrer, acho. Bastante. O que é isso? Ah não, se não me engano não tem mascote que tem mais pedra, eu acho que foi até ali. Vamos ver se a gente consegue chegar a tempo. Galera, logo aí vai ter novidades aí no canal. Beleza. Consegui bastante conteúdo para desenvolver. Eu ainda estou treinando como é que consigo usar. Mas logo mais aí vai ter novidades aí no canal. E também não esquece de se inscrever no canal lá no Twitch também. Beleza, gente? É Mivenka, não tem cedilha. Lá não tem cedilha, eles não deixam passar por cedilha, então não tem cedilha, beleza? Vou morrer, vou morrer! Vou morrer! Vou morrer! Destrói, porra! Destrói! Destrói! Graças a Deus! Destrói! 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 Não vou ter morrido, cara. Ah, cara de palhaçada, velho. Ah, vou morrer, vou morrer. Vou enfrentar com as maquininhas bem loucas lá agora. Aí mesmo. Ah, nem derrei. Aí, ó... Tomei... Tomei na minha cara aqui. Já era, já era. Já era, já era. Já era, já era. Ah! Aí, 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 aí. Meu Deus, meu Deus. Pula, 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 pula. Ah, vou morrer. Meu Deus do céu. Vou morrer. Ah, ah. Ah. Vai, 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 vai. Ah! Vai! Ah, eu atirei, cara. Ah, é isso aí, então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, tchau. Assim. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí